E aí pessoal, sou o Bruno Pascual e bem-vindos à minha toca! No vídeo de hoje vamos ter o vídeo que eu prometi, quem me acompanha no Instagram já deve ter visto, que eu consegui adquirir isso daqui na minha caçada da OLX. Então a gente vai ter um vídeo de unboxing do PS Vita modelo FETI que eu consegui aqui na minha cidade. Quem tiver curiosidade, eu consegui o valor de R$ 500, ele não está desbloqueado, mas ele aparentava estar em excelente estado na foto. É lógico que eu já abri, já olhei, mas eu coloquei na caixa de novo bonitinho, para que vocês pudessem ver qual foi o produto que eu comprei e realmente ter unboxing. Eu vou deixar o link aí logo abaixo na descrição, onde eu mostrei o PS Vita e minhas primeiras impressões, que eu adquiri um PS Vita que ele estava sem caixa, apenas o PS Vita em si e os seus cabos. Legal, então nesse a gente vai ver ele completo, com manual, tudo o que vem aqui dentro, pelo menos deveria estar. Então vamos lá, vou abrir ele aqui, vou abrir com cuidado para não bater na câmera. Cara, a vendedora, nesse caso eu comprei de uma mulher, tá pessoal? Ela era muito caprichosa, porque está em excelente estado, vocês vão ver. Depois eu vou mostrar o PS Vita em si, eu vou deixar ele aqui de lado um pouquinho, e vou mostrar o que mais tem na caixa. Tá difícil aqui, porque eu não tenho como virar totalmente a tampa. Então veio aquela caixinha da fonte, vieram os cabos, vou abrir aqui para poder mostrar, o cabo que é a parte USB, que você pode usar para conectar o seu PS Vita, seja no computador, ou mesmo o que você vai usar para carregar, porque você encaixa aqui na caixinha, liga isso no PS Vita, a outra ponta você coloca aqui para colocar na tomada, é assim que ele carrega. Vamos deixar ele aqui de lado um pouquinho, vamos continuar montando ele e vendo tudo que tem na caixa. Aqui nós temos a tomada em si, o cabinho da tomada, então você vai vir aqui naquela sua caixinha, você vai ligar ele aqui e pronto. Aquela ponta que era USB, a gente vai conectar no Vita, e a outra ponta a gente vai conectar na tomada. No caso, aqui em casa você tem aquelas tomadas de três pinos, que são redondinhas, então vou precisar de um adaptador, né? Mas enfim, isso é o de menos. Vamos continuar vendo o que tem aqui dentro. O legal é esse esquema da caixa que tem esse bercinho, né? Acho que vocês estão conseguindo ver bem aí. Temos aqui o manual. Manual, aparentemente ele não foi nem aberto. Não vou abrir também não, vou deixar aqui bonitinho para a posteridade. Vem esse guia aqui de inicialização rápida. É o seu guia mostrando um pouco do Vita e as coisas que você pode fazer com ele. Enfim, veio o guiazinho, é legal que eu vou ter isso. Vou ter a coleção... Vou ter o Vita na minha coleção completo, né? Não vai estar faltando nada. Aqui é outro guia, esse está em outro idioma. Eu acho que é isso. Esse está em inglês. E esse, aparentemente, em francês, ó. Está até escrito aqui embaixo. Inglês. Francês. Então, legal. Tenho dois guias rápidos aqui. E o resto é da caixinha. No bercinho já vem escrito Bem-vindo ao mundo, Playstation. Em inglês deve estar em francês a mesma coisa. E não vem mais nada. É isso que vem aqui dentro da caixa. Deixa eu voltar tudo isso aqui pra dentro. Pessoal, se eu estiver suando pra caramba, é porque está bem quente aqui na minha cidade e se eu ligar o ar, fica fazendo um barulho que acaba incomodando um pouco na gravação, tá? Então, vamos lá. Ele veio até no plastiquinho, bonitinho. E aqui está. Eu já passei um paninho nele pra tirar mancha de dedo, mas não tem jeito, tá, pessoal? Vou baixar a câmera pra vocês verem melhor. Então, aqui está, pessoal. Estamos com o Vita aqui. Podem ver que a tela está bem protegida. Tem até... é difícil de enxergar, mas ó, tem uma película. Deixa eu mexer no foco. Tem uma película que veio junto. Então, ela protege a tela. Não tirei pra ver o estado da tela, mas só pela película já dá pra ver que está bem conservada. Então, eu prefiro acreditar que a tela em si também esteja. Vou melhorar o foco aqui. Então, a gente pode ver que ele está muito bem conservado. Algumas dessas manchas aqui de dedo são de agora mesmo, de eu ir mexendo, ó. Não tem jeito. Você vai mexendo, ele vai ficando com as manchinhas. Assim como a gente tinha naquele outro Vita. Eu vou deixar o link aí na descrição, se vocês quiserem ver. Nele eu falo mais sobre as funções do Vita e tudo mais. Se a gente olhar aqui atrás... Atrás, esse daqui, talvez ele tenha um pouquinho mais de riscos na parte traseira. Talvez em decorrência de ser uma mulher, que era dona, e mulheres têm unhas grandes, né? Então, possivelmente isso que pode ter causado esses riscos maiores. Só que o Touch está funcionando perfeitamente. Eu testei com o Shark, ele tem algumas funções que você usa aqui, a parte de trás desse Touch, e funcionou normal. Esse PS Vita, eu vou até mostrar pra vocês. Esse PS Vita aqui, ele veio com um cartão... Ele veio com um cartão de 8 GB, então já é maior do que aquele PS Vita que eu tinha, que era com 4 GB. É óbvio que eu vou usar esse daqui como meu PS Vita principal. Já instalei, inclusive, todos os meus jogos originais aqui nele. Deixa eu só guardar aqui. Então, como eu havia falado, esse daqui vai ser meu PS Vita principal. Eu vou deixar todos os meus jogos originais aqui nele, até eu adquirir um cartão maior pra ele. Porque eu vou acabar adquirindo aquele cartão de 64 GB, eu acho que é o maior que tem pro Vita. Só que ele é caro, no momento eu não disponho de 400 reais pra ter uma mídia original pra ele. Mas não vou desbloquear esse que está mais conservado, mais inteirinho. Eu vou manter ele original, bonitinho. E aí eu tô cogitando eu desbloquear o outro. Mas depois eu faço um vídeo explicando se vale ou não vale a pena desbloquear o Vita, em que situação desbloqueá-lo. Isso é assunto pra outro vídeo. Outra coisa que a gente vai ver aqui, dependendo do ângulo da câmera, a gente consegue ver bem de leve aquela manchinha que tinha na tela do meu outro Vita. Essa daqui tá uma mancha menor. Como eu falei, essa mancha só acontece quando a tela tá escura. E é em decorrência dessa tela, o LED, ou Super AMOLED, agora eu esqueci. Eu vou colocar em algum lugar, se eu esquecer de colocar no vídeo vocês me lembrem. Mas é em decorrência da tela, e eu até havia feito a brincadeira, que é que nem ressaca. Todo PS Vita, PET, vai adquirir essa mancha. Se ele não tem agora, ele vai ter. Então isso não é um defeito, não é um mau uso. Isso é um... na verdade é um defeito da tela, um defeito de fabricação da tela. Isso vai acontecer sim, mas que não atrapalhe a experiência quando você tá jogando. Como eu falei, é só quando a tela tá escura, ó, e você coloca assim meio que contra a luz, você consegue ver... Bom, eu imagino que vocês estejam conseguindo ver essa manchinha. Só que aí a hora que você liga o console, ela tá em excelente estado. Vou até ligar ele aqui. Ligando ele aqui. Podem ver que ele tá funcionando normal. Tô reconhecendo um charted, que é o que eu tô com a mídia física aqui, tá aparecendo no cantinho. Não vou me alongar muito, pessoal, que eu só vou mostrar realmente que ele tá funcionando. Então, como podem ver, ó, veio com o FIFA 14 nesse daqui. Eu acho que todo mundo que adquiriu o Vita de maneira original, sem desbloqueio, eles acabam gostando muito de futebol. Um veio com o FIFA 14, o outro veio com o FIFA 15 e um charted. De futebol, pessoal, de verdade eu não gosto de jogar, mas é legal ter uma mídia física, né? Então, tem aqui os outros jogos que eu já tinha baixado, que eu comprei na PSN. Inclusive, já tem review, vou deixar aí na descrição, review de Dead Nation, tem review aqui no canal. Recomenda, hein, excelente jogo. Se você tem um PS Vita, adquira. Vou colocar aqui num charted, pessoal, vou dar um continue, só pra poder mostrar pra vocês que tá tudo funcionando normalzinho, tá? Inclusive, eu cometi um grave erro com o Vita. Eu preciso trazer o review dele, mas atualmente eu tô jogando Final Fantasy VII. Eu tô mais ou menos na metade do jogo. O jogo é longo pra caramba, eu tenho mais de 30 horas de jogo. Então, vai demorar um pouquinho pra chegar esse review, mas eu vou trazer. Eu brinquei aqui num charted só pra testar, ver como que tá. Aí, agora já dá pra mostrar melhor a parte do tiro. Então, tudo funcionando normal. É legal que o Vita, ele tem tipo um acelerômetro, uns negocinhos pra você controlar o... Ai, cai, cai. Uns negocinhos pra você controlar assim, pra seu personagem não cair. Mas eu consegui passar aqui. Deixa eu ver se tem a corda. Tem a corda pra mostrar o touch pra vocês. Porque eu achei muito legal isso num charted. Se eu ficar puxando assim, ó, ele vai subindo ou descendo. Então, podem ver, ele sobe a corda ou desce com o touch de trás. Então, isso é bem legal pra ver se o touch realmente tá funcionando. Ó, desce agora, filho, desce. Então, você vai passando o dedinho lá atrás e ele vai descendo. Então, você vai passando o dedinho lá atrás e ele vai descendo. Então, você vai passando o dedinho lá atrás e ele vai descendo. Fica até meio estranho falando isso, né? Então, vamos lá. Como puderam ver, tá tudo funcionando normal. Se valeu a pena adquirir o Vita, pra mim valeu a pena demais. Por 500 reais, lembrando que ele está bloqueado, ele não está desbloqueado. Tá em excelente estado. Isso prova que vale a pena você procurar por aí na OLX pra tentar achar ele por um bom valor. Inclusive, eu gostaria de saber de vocês, se vocês estão gostando desse tipo de vídeo. É o primeiro vídeo que eu trago aqui de caçada mesmo. Se vocês gostarem, eu posso trazer mais, assim que eu adquirir outros produtos, conforme for passando, né? Como eu falei do Vita, mais pra frente teremos um review, ainda vou trazer aqui no canal. E eu queria saber de vocês, o que vocês acharam. Você adquiriria um Vita? O que você acha desse console mal compreendido? Porque ele tem um baita potencial. Algumas coisas eu já fui percebendo, entendendo, motivos pelos quais fizeram o Vita não fazer tanto sucesso quanto deveria. Eu vou trazer isso em outro vídeo, mas eu queria já ir sabendo a opinião de vocês quanto a isso. Nos dias de hoje, vale a pena adquirir um Vita? E você, se tivesse um Vita, manteria ele original ou desbloquearia? Coloque aí nos comentários. É isso aí, eu sou o Bruno Pascoal. Um forte abraço pra todos vocês e falô! Falou!